Esse é Antônio Luiz Alecrim, de 26 anos. Ele foi preso pela Rotam junto com um menor de 17 anos na divisa entre o residencial Belo Horizonte e o recanto das Minas Gerais, em Goiânia. Eles estavam com uma moto roubada. Ao fazer a abordagem, descobriu que um era maior e outro menor e uma moto era roubada. O pessoal indicou que o dono, o verdadeiro dono dessa moto, é uma terceira pessoa e que lá nesse local teria outros veículos roubados. E aí o pessoal da Rotam foi até esse local, verificou a veracidade, que existia mais um outro veículo lá dentro, roubado, e fizeram adentramento. E foram recebidos atiros e o cidadão veio a óbito. O rapaz que morreu na troca de tiros com a Rotam é o Wesley da Silva Mendes, conhecido como Batatão. No confronto, ele usou essa pistola 9mm, que é de uso exclusivo da polícia. O que chamou a atenção do delegado é que os dois abordados anteriormente alertaram os policiais sobre o risco que iriam correr caso tentassem prender Batatão. Os dois indivíduos que foram detidos primeiramente fizeram esse alerta. Ainda ficaram preocupados com a integridade da equipe policial. Disseram, ó, não vai lá não, que esse cidadão é muito perigoso, ele é do Pará, tem várias passagens e é matador. Não vai lá não. O pessoal ainda queria ajudar a Rotam, né? O rapaz não ia lá. Mas eles não conhecem a Rotam aqui de Goiás, né? Hoje eles estão conhecendo. Já Antônio afirma não ter nada a ver com toda a história e que estava na garupa da moto porque havia sido convidado para uma festa. Não era o que estava pilotando, não. Nem sabia que a moto era roubada. Você estava na garupa dele? Sim, senhor. Mas vocês estavam indo para onde? Estava indo na casa de umas meninas aí. Eu passei a noite lá e ia voltar no dia cedo. Eu passei a noite lá e ia voltar no dia cedo.